Senhor dos Anéis, contos da Terra-média, ainda não acabou e nós estamos aqui para abrir o último dos quatro bundles que vem com as cenas aí. Foram lançados agora em novembro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí ao canal do Diário Planinalto, onde a gente fala muito sobre Magic the Gathering, onde vocês têm um apresentador aqui que é apaixonado por Senhor dos Anéis e também que é muito sortudo por ter a Epic Game como parceira do canal. Epic Game que é nada mais nada menos a maior loja de card games do Brasil e vem ajudando aqui o canal há mais de um ano a produzir conteúdo, a trazer um conteúdo legal para vocês, principalmente conteúdo de análise, review, unboxing de produtos, que é o que eu adoro fazer, adoro fazer isso. Hoje eu estou com o produto da Galadriel, o bundle de cena da Galadriel, mas eu já abri os outros três, o do Aragorn, que eu achei incrível, o do Witch King, o Rei Bruxo, que eu também achei maravilhoso, o do Gandalf, que honestamente já vou adiantar para vocês o spoiler, eu não achei tão maravilhoso assim, e agora o da Galadriel, que eu vou abrir e dar o meu review, a minha análise para vocês. Lembrando que o site aí da Epic Game está na descrição, se vocês quiserem comprar esses produtos aí, entre muitos outros produtos de Senhor dos Anéis, One Piece Card Game, Flash and Blood, vários outros card games, Pokémon, TCG, etc., tem lá, né, no site da Epic. E se vocês quiserem comprar cartas avulsas, né, Thiago, gostei muito desse produto, mas eu não quero as seis cartas, eu quero só uma cartinha dessas seis, o que eu faço? Dá um pulinho no site da Epic, vocês podem comprar cartas avulsas de Magic the Gathering com 5% de desconto, utilizando o cupom PLANINALTA. Usa o cupom PLANINALTA, ganha 5% de desconto, você vai fazer um negocião para você, e ainda vai ajudar bastante aí na parceria, beleza? Então vamos lá, abrir essa caixinha que vem com esses seis cards e mais três boosters, eu não dei muita sorte nos boosters que eu abri até agora das outras caixas, né, foram bem, bem, bem fracos, vamos ver se essa última caixa aguarda alguma coisa boa para mim, ou se eu vou ficar mesmo só na esperança, né, só com as cartas do panorama, né, vamos ver. Essas cartas estão vindo bem bonitas, tá, todos os panoramas eu acho que... Eita caramba, veio um negócio aqui, caraca, já pensou? Ah, é só um negócio que eles esqueceram de tirar de alarme. Isso aqui não veio nos outros, ou se veio eu não vi, tá? Isso aqui não veio nos outros, ou se veio eu não vi, tá? É, podia ser um tipo um bilhete premiado do Willy Wonka, já pensou? Igual teve o Um Anel aí, né, que o carinha lá do Canadá vendeu para o Post Malone. Cara, essa ilustração para mim é, se não a mais bonita, uma das mais bonitas do panorama. Eu posso dizer com tranquilidade que essa, para mim, é a ilustração mais bonita do panorama. Uma ilustração, cara, muito bem feita ali da Galadriel, cara, sei lá, em volta de um poder ali, tá atacando os goblins, os elfos de um lado, sabe? A floresta ali no canto de cima. Cara, eu achei realmente muito, muito bonita. Do outro lado a gente tem aqui esse display, né, onde a gente vai poder encaixar as cartas. E aí, tanto as cartas de arte ou as próprias cartas mesmo, porque eu acho que tem, esse produto é um produto muito legal, que tem um apelo para quem, não só para quem é fã de Magic, para quem joga Magic, mas um apelo para, enfim, fãs de Senhor dos Anéis como um todo. E aí vão poder utilizar. A gente vai ter essa caixinha aqui, tá? Onde vão vir nossos boosters e os pacotinhos com as cartinhas e mais os três boosters, que são meio tímidos, né? Não sai fácil, mas, enfim, a gente tira eles. Aqui está depositada a minha esperança de abrir boas cartas. É a última, os últimos três boosters, né, provavelmente que eu irei abrir de Senhor dos Anéis, tá? Contos da Terra-Média. Esses boosters aqui não são boosters especiais, são os mesmos que saíram lá na metade do ano. Então, acredito que ainda dá para encontrar nas lojas, acredito que vocês ainda conseguem encontrar lá na Epic, beleza? E também, obviamente, as cartinhas avulsas, né, para, enfim, seja para colecionar ou para jogar, né? Galera que joga Commander, galera que joga Modern, galera que joga Legacy. Aqui são as cartas, né, de Art Series, todas elas vêm numerada, tá? E esse aqui foi ilustrado pelo Alexander Mokhov. Todas essas cartas ilustradas por ele, até porque ele é o ilustrador dessa cena. Então, vamos lá. Eu vou já montar a cena aqui para vocês verem como que fica montado no displayzinho. Ganhei um pouco de experiência montando três anteriores. Esse já é meu quarto, então já está aqui. Inclusive, os outros displays estão ali no meu cenário. Nesse vídeo aqui vocês não vão conseguir ver. Mas, quem sabe, quem sabe, me bateu uma ideia agora aqui na cabeça, uma ideia louca. Se vocês tiverem interesse de ver o meu cenário com detalhes, pô, deixem nos comentários. Tem bastante coisinha ali legal, diferente, umas coisinhas especiais para mim. E se vocês quiserem ver algumas dessas coisinhas, desses detalhes do cenário do Diário Plano em Alta, deixem aí nos comentários que eu trago para vocês num vídeo em breve, aí no futuro. Quem sabe um vídeo comemorativo, né? A gente está quase aí batendo 20 mil inscritos no canal. Eu espero muito que talvez algumas pessoas estejam vendo esse vídeo já com 20 mil inscritos aí no canal. Mas, se você estiver assistindo esse vídeo e não tiver 20 mil inscritos e não for inscrito ou inscrito ainda, pô, se inscreve aí. Dá essa moral, dá essa ajuda. Se você já for inscrito ou inscrita, você pode compartilhar esse vídeo com os amigos, as amigas, e pedirem para eles se inscreverem aí e ajudar a gente a bater esses 20 mil até o final do ano, beleza? Tá aí, ó. A Galadriel, né? O panorama dela, então esse displayzinho que você vai deixar em pé, aí você pode, enfim, deixar no cenário da sua casa, do seu quarto, etc, e tal, na estante. Eu vou deixar ele deitadinho aqui para vocês ficarem vendo ele aqui de fundo. E aqui nós vamos abrir, né, as cartas em si. Vamos começar por Arboreal Alliance, é isso? Arboreal Alliance. Ó, vou dar minha opinião primeiramente sobre a ilustração, tá? É uma carta que você olha e você não vê basicamente nada. É muito clara, né? O fato dela ser foil, ela não deixa a gente ver e entender o que está acontecendo. Tem uma briga aqui, a gente vê duas pessoas e, de resto, uma coisa só, parece que não tem ilustração, na real. Parece que foi apagada. Esse é o ponto que eu já deixo aqui, bem claro, que para mim é um ponto negativo, tá? Ela custa X e duas vezes, é um encantamento. E quando ela entra com o grupo de batalha, você cria X... Não, você cria um trifolk, né? Um ente, X barra X, uma token, uma ficha. Tudo isso, você ataca com um ou mais elfos e você popula, ou seja, você cria uma cópia de um token, né? Que você controla. Não acho uma habilidade muito forte, não é uma carta que eu gosto muito. Então, esse Arboreal Alliance, para mim, ele, pô, cara, bem ruim, assim. Em todos os aspectos. Galadriel, Light of Velinor, custa 5,33. Ela tem Alliance. Toda vez que outra criatura entra em campo de batalha sob seu controle, você escolhe um que não foi escolhido esse turno. Se eu não me engano, eu acho que eu tinha analisado essa carta lá quando saíram os spoilers e eu não tinha lido essa parte desse turno. E aí eu não tinha gostado muito. Mas, você pode fazer isso até três vezes, né? Adicionar três manas verdes, colocar o marcado mais e mais um em cada criatura que você controla e depois dar evidência a dois e comprar uma carta. Você pode fazer isso todo turno se você conseguir fazer três criaturas por turno. O que num deck de fichas e elfos não é difícil, convenhamos. E ela ainda tá numa combinação de cores muito propícia pra isso, né? Verde, branco e azul. Eu gosto dessas combinações. Mais uma vez, a ilustração... Olha a diferença, gente. Olha a diferença da arte pra carta foio. Olha como a gente não consegue ver, basicamente, a beleza da carta. Olha isso, da ilustração. Não dá pra ver. Ela é muito clara. Ela é muito, sabe? Então, assim, cara, eu acho que o ponto fraco realmente desse bundle é a qualidade do foio e da ilustração, da impressão das cartas. Gosto muito da Galadriel. Gosto muito dessa carta. Montaria um deck pra ela, com certeza. Mas não me empolga muito essa ilustração, não. Nós temos Rally the Galadrym. Custo 4, um feitiço, que cria uma token, que é uma cópia da criatura-alvo, né? Que você controla. E você tem que conspirar. Quando você conjura essa mágica, você pode virar duas criaturas desviradas que você controla, que compartilham uma cor com ela. E aí, se você fizer, você copia a mágica e pode escolher um novo alvo. Então, basicamente, você meio que paga 4 e faz duas fichas de duas criaturas que você controla. É um feitiço, então... Deixa a carta um pouquinho menos poderosa, né? Se fosse uma instantânea, ela seria bem melhor. Não sei se correria o risco de ser roubada, mas me parece que seria bem melhor. E não é uma carta que me empolga também, tá? Não é uma mecânica uma carta que me empolga. Já tem uma ilustração um pouquinho melhor. A gente já consegue ver mais ilustração na carta. Mas ainda não é uma ilustração que me deixa animado. Essa daqui é um ponto alto, tá? Eu achei essa ilustração horrível, tá? É por incrível que pareça. A gente pega esse panorama todo e ele num todo é muito bonito. Mas, pra mim, esse canto aqui é o canto mais feio, né? Nada contra os orcs, né? Não é isso. Não é orcifobia, né? Mas é que esses orcs aqui, especificamente, estão muito feios, tá? Mas essa carta é uma carta muito boa. Ela custa uma branca. É uma instantânea. Você pode pagar 3 como kicker, né? Como custo adicional. E aí ela diz o seguinte. A criatura alvo sai de fase. Se essa mágica foi que cada criatura que o jogador alvo controla sai de fase. Isso aqui pode ser usado de forma tanto pra se proteger de uma global, por exemplo. Você tirar de fase todas as criaturas que você controla. Quando você tira de fase, elas deixam de existir no campo. E no começo da sua etapa inicial, né? No próximo turno, elas voltam a existir. Então, se você tiver ficha, marcador, equipamento anexado, aura nelas, elas vão continuar na mesa. Não é exilar. É deixar de existir e voltar a existir. E você pode fazer isso nas criaturas atacantes de um oponente. De repente, você vai receber um letal e você precisa de mais um turno pra, de repente, conseguir sobreviver ou virar o jogo. Você consegue tirar de fase aquelas criaturas, né? Então, isso aqui é muito bom. É assim, cara. Eu receio estar falando um absurdo, mas eu diria que, cara, esse bundle vale a pena comprar só por essa carta. Só por essa carta. Obviamente, cara, se você não tem aí o... Cara, se você acha que tá... Se você acha, não. Se você tem a consciência de que tá fora do seu orçamento comprar um produto como esse. E, cara, infelizmente, os produtos da Wizards, os produtos do Magic, estão ficando muito caros pra nós, brasileiros médios, né? Enfim, que não somos ricos, que somos, né? Enfim, pessoas sofredoras aí, né? A gente tem, enfim, alternativas, né? Lembrando sempre, gente, Magic é um hobby, né? Magic não é uma necessidade básica. Então, eu sempre falo pra vocês, cara, não se endividem, não gastem dinheiro que vocês não têm com uma coisa, né, por causa de, enfim, sei lá, uma pressão, às vezes, que vocês sofrem dos grupos de jogo de vocês, de amigos, entendeu? Cara, galera que é legal, galera que é amiga de verdade, vai aceitar você no playgroup, cara, do jeito que você é, com as suas condições, né? Desde que você não seja um PNC que gosta de jogar de turno extra, né? Ou de stacks, né? Mas, brincadeiras à parte, cara, eu amei essa carta pra mim, tá? Pra mim, valeria a pena comprar esse bando só por causa dela. E é uma cartinha que, meu Deus do céu, eu queria que a Wizards reprintasse ela logo, porque é uma carta incrível pra Commander, né? E passando pra frente isso aí, temos Mists of Loading, custo 3, é um feitiço, você tem Replicar Azul. Quando você conjura, você copia pra cada vez que o custo de Replicar foi pago, né? Isso é basicamente um Multikicker, enfim. Devolve a não lend permanente, e cada outra não lend permanente com o mesmo valor de mana que a permanente escolhida pra mão do seu dono. Então, basicamente, você vai pagar 3, vai escolher uma permanente de custo 2. Você vai devolver todas as permanentes custo 2 pra mão do seu dono. Se você pagou Replicar uma vez, você vai escolher 2. Se você pagou 2 vezes, vai escolher 3. E aí, por diante. É uma carta boa também, tá? O fato dela ser um feitiço deixa ela um pouquinho pior, né? Bem nerfada. Mas ela é ok. Essa eu já gosto da ilustração. Eu já gosto da forma com que aqui tem claramente uma boa ilustração aqui na frente. E aí, no fundo, um fadezinho, né? E aí, pô... Mas tá vendo que aqui já é uma coisa bem diferente das outras? Essa carta aqui, cara, pra mim tá show de bola, sabe? Não é tão boa quanto o Galadriel desmissa ou mais. Enfim, é uma carta ok. E aí, por último aqui, nós temos Galadriel Brigade, né? Custo 3, 2 barra 2. É um soldado elfo. Tem squad 2. Como custo adicional pra você conjugar essa mágica, você pode pagar 2 qualquer número de vezes. O que é isso? Multikicker. Cara, eu não entendo porque a Wizards, ela criou tantas... Eu tenho certeza de que a Wizards vai se arrepender disso um dia, tá? Ou não também, né? Mas assim, na minha cabeça, isso aqui é uma coisa que atrapalha muito o jogo. Por que você tem uma mesma habilidade, escrita de várias formas diferentes, sabe? Só pra cada... Cara, isso é falta de criatividade e é um conceito meio burro, sabe? De cada coleção ter que ter seu próprio nome. Gente, squad 2 é Multikicker 2. Mas enfim... Você pode pagar qualquer número de vezes, né? E aí, a quantidade de vezes é a quantidade de cópias que você faz dela, né? Enfim... Outros elfos que você controla ganham mais um, mais um. Podia ser só Multikicker 2. Pra cada vez que você pagou 2, você faz uma cópia dela na mesa. Mas enfim... É isso. Coisas da Wizards, né? E cada outro elfo que você controla ganha mais um, mais um. Então, se você pagar 5, você faz 2 desse cara, dando mais um, mais um pra cada outro. Se você pagar 7, faz 3. E aí, por diante. Você pode pagar quantas manas você quiser. Isso num deck de elfos é muito fácil. Eu acho que essa é uma carta muito boa pra deck de elfos. Mas como eu não sou fã de deck de elfos, então... Mas ela tá bem bonita, a ilustração tá maneira. Uma carta legal. Eu diria que, assim... É um bundle legal. Eu gosto da Galadriel. Eu amo Galadriel's Dismissal, tá? Eu gosto da Galadriel. Eu não gosto dessas duas cartas. Não gosto. Eu gosto da Galadriel. Eu amo Galadriel's Dismissal. E eu gosto dessas outras duas cartas também. Então, em geral, eu gosto mais desse bundle do que desgosto. E o meu único problema é realmente a ilustração. Do jeito que tá. Tá vendo esse foio? Deixa ela muito apagada, a ilustração. Mas é um bundle que eu teria sim, tá? Eu com certeza teria esse bundle. E eu acho que se você não quiser ter o bundle todo, acho que vale a pena ir atrás de... Se você tem deck de elfos, ir atrás do Galadriel Brigade. Se você tem deck de bicho com branco, ir atrás lá da Galadriel's Dismissal. Enfim. Vamos lá. Vamos abrir o set booster. Vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte do que os outros, né? Lembrando que esses sete boosters a gente pode ter aí até quatro cartas raras sendo abertas, né? Não dei muita sorte nos dois últimos. Eu abri três cartas raras em três boosters e no outro eu abri quatro. Será que esse aqui eu vou ter um pouquinho mais de sorte? Vamos ver. Vamos ver que a gente já tem bastante lendárias aqui. Peepin's Bravery. Uma carta aí de panorama. Poderia ser já uma carta rara que não foi. Então, não dei muita sorte. Display of Power. Custo três. Essa mágica não pode ser copiada. Copie qualquer número de instantâneas ou feitiços alvo. Você pode escolher novos alvos para as cópias. Isso aqui é legal. Isso é uma carta bem, bem boa. A galera do Izzet, a galera que joga de Gandalf, deve gostar bastante. Temos a Strider, Ranger of the North. Mais um. Opa! Aí sim, hein? Esse Catra Triome, ele não é uma carta de... Ele não é uma carta de Senhor dos Anéis, mas ele é uma carta da The List, né? É a carta que vem com esse símbolozinho de Planeswalker aqui embaixo, né? E eu, apesar de odiar a The List, pelo menos eu... Cara, não dá para reclamar de abrir terreno raro. Terreno raro é sempre muito bom. Ainda mais esse que gera três manas. Pode reciclar por três. E ele tem três tipos de terreno. Então, é uma carta bem boa. Uma carta que eu acho que provavelmente deve custar mais de vinte, trinta reais. E legal, né? Pelo menos abrimos o primeiro booster aí com duas raras, é isso. Vamos para o próximo. Como eu ficaria feliz se abrisse o Um Anel, né? Porque, cara, olha... É basicamente uma carta que cabe em qualquer deck, né? Olha aí a... Andulho, se eu não me engano, né? Reforjada, é isso? Enfim... Opa! Um Pantanin Foil. Que bonito de Senhor dos Anéis. Um Shire to Race. Carta legal para Commander de mais de duas, três cores. Temos aí vários pequeninos. Halflings, Peregrine, Took. Maria, Doc, Brandbook, Bilbo. Esse aqui é o booster dos pequeninos, né? Dos Halflings. Lash of the Balrog. Mais uma... Mais um panorama. Esse eu já completei. As seis cartas foil. Aqui era mais uma que poderia vir, né? Rara. Então, já são dois slots de rara que não vieram raras. Aí temos o Gilem, Mournful Avenger. Uma carta que eu particularmente não sou muito fã. É um custo 3, 3, 2. Ele tem indestrutível enquanto duas ou mais criaturas morreram sob seu controle nesse turno. Toda vez que outra criatura que você controla morre, você coloca o marcador mais ou mais dele. É, mais ou mais um nele. E aí, se você saber dar de resolver pela terceira vez, ele luta com uma criatura que você não controla. Então, é tipo assim... É um cara pra um deck de botar muito bicho, atacar com os bichos, fazer seus bichos morrerem, deixar ele grande e lutar com outros bichos. Enfim, eu não sou muito fã. Inherited Envelope. Envelope. Quando ele entra em campo de batalha, o anel tenta você virar de sua mão de qualquer cor também. Ah, eu já tive mais sorte com o 7 Booster, hein? Olha, vou falar pra vocês. 7 Booster com uma carta rara só é um absurdo, tá? Um absurdo. Olha, é uma arte, uma cartinha de arte assinada. Sempre quando vem com dourado aqui, é porque a carta de arte tá assinada, tá? Isso é bem legal, eu curto. Eu coleciono, não coleciono ativamente, mas eu guardo todas as cartas de arte que eu abro. Principalmente as cartas assinadas, que eu acho linda. Ó, esse aqui é ali de Isengard, junto com as águias, também os Goblins. Olha aí, Grond, Goblin Fire Leaper. Gimli, Counter of Kills, podia ser rara. Rivendell, ótimo, essa carta é bem legal. Entre campo de batalha virada, menos se você controla uma criatura lendária. Vira de sua mão de mão azul, paga 2, dá vidência 2. Ative somente se você controla uma criatura lendária. Paga 2, dá vidência 2, é muito bom, tá? E por último... Uh, eu... Olha, eu por um segundo... Por um segundo eu achei que fosse a carta que eu tanto estou procurando. que é a carta do Pippin, né? Ela também é uma carta azul e branca. E se não me engano, também é um 2, 2, né? Só que ela não é desse panorama, é do panorama da invasão ao condado. Só falta ela para eu fechar os panoramas, cara. E aí... Só que esse aqui é o Príncipe Inrahil, The Fair, né? Custo 2, 2, 2. Quando você compra sua segunda carta a cada turno, você cria um humano soldado, um barrão. Bem legal essa carta, bem legal. E, enfim, pessoal. Essa foi a nossa aventura aí. Abrindo os bundles. Foram 4 vídeos. Então, se você está assistindo, não sei se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Ou se você não assistiu ainda todos os 4. Dá uma olhadinha aí no canal. Já tem todos. Na data que esse vídeo estiver sendo lançado, todos os outros já foram lançados também. Então, espero muito que vocês curtam. Eu amo fazer esse tipo de coisa para vocês. Eu acho que não é só um unboxing pelo unboxing. É mostrar o produto. Dizer o que vale a pena no produto. O que não vale a pena. Se é um produto feito para você. Se não é um produto feito para você. Independente de ser um produto que é enviado pela Epic. Independente de ser uma loja parceira. Que eu quero muito que vocês, cara, comprem os produtos lá. Que vocês utilizem meu cupom para ter 5% de desconto aí nas cartas avulsas de Magic. Independente disso. Eu acho que meu principal trabalho aqui é trazer para vocês a verdade da minha opinião sobre os produtos. Obviamente que a minha visão e a minha opinião pode ser um pouco diferente da opinião dos outros. Não quer dizer que ela seja uma opinião verdadeira. Não é que seja verdadeira. Não é que seja uma verdade imutável. Mas é uma opinião sincera. É verdadeira do meu ponto de vista. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Se curtiram, deixa aquele likezinho. Fala para mim do que eu falei das cartas. O que vocês acharam. O que vocês concordam. O que vocês discordam. Deixe nos comentários. E se ainda não é inscrito ou inscrito no canal. Peço novamente, encarecidamente. Se inscreve aí para a gente tentar bater esses 20 mil inscritos até o final do ano. E se você é inscrito ou inscrito no canal, tenho aqui um apelo, um pedido de coração para você. Indiga o canal para mais um amigo ou dois aí. Pede para eles indicarem para outras pessoas também. Pede para eles se inscreverem no canal. Quem sabe a gente fazendo uma corrente do bem aí a gente consegue fazer esse número virar realidade até o final do ano. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!